E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, vídeo de hoje tá, monstro topzera demais, eu curti demais essa atualização rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam, hoje eu vou transformar o nosso Godzilla aqui no super herói boladão mesmo, tá, que vai ser, calma, calma, eu vou mostrar pra vocês na prática aqui galera, na prática, mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição sua se você não é inscrito ainda e compartilha geral, compartilha geral aí, beleza, vamos lá galera, galera ó, aqui desequipar e equipar, tá rapaziada, aqui no lab, você vem na edição aqui ó, tá vendo, ele tá negrão aqui, boladão, tá igual o King Kong, se você não viu meu vídeo de mais cedo com ele assim rapaziada, quando você pega aquela paradinha que tu vai lá pro céu, ele some galera, ele some no escuro, ele fica invisível, beleza, então assiste a gameplay de hoje mais cedo, tá, eu vou botar ele assim galera, eu vou botar ele assim ó, beleza ó, ó galera, eu vou botar ele assim, o incrível Hulk, Godzilla Hulk, malandro, vamos botar um confirmar aqui ó, rapaziada, e vamos pra jogatina cara, vamos pra jogatina, que eu quero ver como é que ele vai ficar ali, caraca, ha ha ha, moleque, bagulho doido cara, topzera demais cara, topzera demais mesmo, cara, olha isso cara, olha como ele ficou bonito cara, olha como ele ficou bonito, vamos ver aqui no céu, vamos ver aqui no céu, caraca malandro, ele é muito brabo malandro, ele é muito brabo cara, ele é muito brabo mesmo, 10 minutinhos de alegria galera, vai ser 10 minutinhos de alegria aqui com vocês hein, vambora, caraca, olha isso, Godzilla Hulk, o Godzilla Hulk, malandro, ih, o bom cara, que as skins, vamos ver ele em pé aqui, o bom que as skins, você agora você passa do seu jeito né cara, você muda a cor que você quer, cara, eu curti demais, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, porque eu achei topzera demais cara, achei topzera demais, beleza, vambora aqui ó, vambora, cadê a lua, cadê a lua, vamos destruir a lua, ah, apertei errado aqui galera, apertei errado aqui, não era pra ter feito isso, mas tá bom, veio a febre de ouro aqui, a gente detona todo mundo aqui hein galera, detona todo mundo aqui, ih, 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 caraca, esse ambiente aqui é top, olha quantos bichinhos a gente tem aqui pra gente poder pegar aqui, se alimentar deles, topzera demais né, muito fácil aqui, caraca, ele é bonitão cara, deixa nos comentários qual é o mais bonito, se é o, se é o King Kong, o Burilão ou o, vambora aqui ó, volta tuba, volta, King Kong ou aqui galera, o Hulk, deixa nos comentários qual é o mais top, se é esse ou se é o Hulk, eu achei que ele deu uma travada aqui cara, ficou estranho, mas acho que é por causa do turbo, é, por causa do turbo, pô, já fiquei espantado né rapaziada, já fiquei espantado aqui, já fiquei bolado né, beleza, show, ah, moleque, pega ele, pega ele, pega ele, ih, 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 boa, suga todo mundo tuba, suga todo mundo, suga, isso aí ó, pega aí os barquinhos aí ó, beleza, show, pega esse outro barco aqui ó, me pesca, vai, me pesca, seu puto, beleza tuba, beleza, caraca, vamos pegar lá, capai malandro, que que é isso, bugou tudo, peguei a caixinha ali galera, peguei a caixinha ali ó, boa, sapeca todo mundo aí tuba, sapeca todo mundo aí, é isso aí ó, não tá sugando aquelas porrinhas ali cara, por que tá sugando aquelas paradinhas ali, vambora ó, tá sugando geral ó, ó, algumas coisas, parece que tem que ativar no poder né galera, ativar no poder aqui, beleza, show de bola, tá essas foquinhas mordendo a gente cara, tá essas foquinhas nojentas mordendo a gente, cadê ela? Isso aí ó, toma essa pilantra, toma essa pilantra, caixinha aqui ó galera, caixinha aqui ó, beleza, show de bola, vambora galera, vambora, taca ali o poder de todo mundo, queima todo mundo aí ó, queima, queima, uuuh, peguei o papaizão ali que ele nem viu malandro, peguei ele pela rabiola malandro, aí sim galera, aí sim, topzera demais, caraca malandro aí, que jogo sensacional cara, Pô, tem que ver essa atualização braba assim pro Ward também né rapaziada, deixa aí nos comentários se alguém sabe quanto que vem a atualização bolada pro Ward, isso aí garoto, isso aí ó, suga todo mundo aqui, que o fumar aqui é nosso, fumar aqui é nosso aqui ó, caraca malandro aí, por que que eu não comprei essa parada antes rapaziada, por que que eu não comprei essa parada antes, beleza, taca fogo em todo mundo aqui ó, taca fogo em todo mundo aqui ó, taca fogo em todo mundo aqui, porque a gente aqui é brabo mesmo, beleza, show, queimamos geral aqui, Vamos por aqui não galera, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos por aqui, depois a gente volta por ali ó, pega ali ó, pega a cebolinha né, pega a cebolinha pro papai, boa garoto, boa, tá nem vindo febre de ouro né rapaziada, tá nem vindo febre de ouro aqui pra gente aqui ó, boa, isso aí garoto, isso aí ó, isso, passamos por baixo aqui da parada ali né galera, já viemos aqui, vambora, ih, vai passar não? Vai passar não? Vai passar não? Uh, moleque, pensei que ia morrer aqui, pensei que ia ficar travadão aqui, mas não deu, não fiquei não, que aqui a gente é mito né, a gente aqui é mito mesmo, vamos, 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 sobe, ah, moleque, explode, uh, 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 detona geral, tuba, detona geral, isso aí ó, vá moleque, febrona de ouro aí galera, febrona de ouro aí ó, ih, moleque, aí sim garoto, tá aí sim ó, 211 de ouro aí ó, isso daí é muito top, vamos pegar ele ali ó, pegamos, show de bola, caímos no barco ali, também destruiu no barco, boa rapaziada, pega todo mundo, pega todo mundo, pega aí ó, bombona aí ó, ih, 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 não vai escapar não, lagunesse neles, caraca, suguei o lagunesse mano, suguei o lagunesse aqui com violência cara, com violência aí, vambora, suga todo mundo aí, tuba, suga todo mundo aí ó, isso garoto, isso aí ó, explode geral, explode geral aí com poderzão boladão, ó, 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 essa rebomba a gente explodiu aqui, ih, moleque, ativou aqui galera, tem que ativar aqui o nosso poder aqui, senão vai dar ruim, pega o seu bocarra, pega o lagunesse, ih, moleque, tubarão branco aqui também veio, tubarão branco também veio, vambora, garoto, vambora, isso aí ó, queima todo mundo, tuba, queima todo mundo aí, uuuh, 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 ah, vanceiro, bagulho tá intenso aqui cara, bagulho tá intenso aqui ó, boa, ah, explodiu ele galera, explodiu o avião também, boa, aqui é tuba, cara, caiu direto no barco aqui mano, daí, firmitagem agora galera, firmitagem agora, pode falar, pode falar, caraca, peguei ele galera, peguei ele, boa, isso aí ó, queima todo mundo aí ó, desce aqui, tuba, desce aqui queimando todo mundo aqui ó, desce aqui queimando todo mundo, hum, pensei que era outro lugar lá galera, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, fiz uma pontuação topzinha aqui hein galera, sem foco em pontuação, tá bonito, não tá não? Fala você, fala vocês aí, uuuh, 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 ah, moleque, pega eles, pega rapaziada, olha isso, destrói gaiola, pega o tubarão martelo, já tomo na febre de ouro de novo galera, já tomo na febre de ouro de novo aqui ó, sugando todo mundo, caraca, que estrago malandro, que estrago, pega aí ó, boa, quebra todo mundo aí ó, isso, taca fogo em todo mundo galera, taca fogo não, mas, não é fogo né cara, Não sei nem falar que o poder é esse cara, é um bagulho radioativo aí né, topzera de mar, malandro, topzera de mar, vamos pegar o Ted, vamos pegar o Ted, vamos pegar o Ted, vamos pegar o Tedinho, uuuh, não, ó, Tedinho aí, Tedinho, beleza? Vem com o papai, vem, vem com o papai Ted, vem com o papai, que o couro vai comer hein, o couro vai comer aí ó, show, show de bola, iiii, hiiii, 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 ah, moleque, vamos pegar uma esquina incrível, Incrível Hulk, parceiro, a esquina incrível Hulk, isso aí ó, boa, boa, depois eu vou pegar com o Lagunesse galera, depois eu vou pegar com o Lagunesse hein, vou tentar juntar dinheiro pra pegar com o Lagunesse, quem quer saber aí como que pega dinheiro aí, pra comprar esses paradinhos aí, deixa nos comentários galera, peguei galera, peguei ele, pega isso aí ó, boa, suga aqui ó, todo mundo, isso aí garoto, Ai gente, já sabe até que eu pudei ali, porque que eu não utilizei o poder de novo, dei mole agora né rapaziada, dei mole agora, vamos por aqui por baixo, vamos aqui por baixo aqui ó, boa, iiii, cheguei, peguei ele, hiiii, iiii, e que isso aqui é um quadro dourado moleque, show, show de bola rapaziada, show de bola, pega ele, suga ele ó, suga, que não dá pra passar pelo Tuba não cara, o Tuba é do mal mesmo, o Tuba é do mal, Vambora, Gordi, peguei ele ali, ó, beleza Tá bonito aí, ó, febrão aqui De ouro aqui, ó, boa, garoto Boa, pega todo mundo, pega todo mundo Aí, tuba, pega todo mundo aí, ó Ihhhh 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 Isso aí, garoto, isso aí, ó Boa, rapaziada, vambora, lasca todo mundo aí, cara Lasca todo mundo aí, ó, boa, garoto, boa Ihhhh 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 Ah, moleque, vambora, garoto É isso aí, ó, sapeca todo mundo aí, tuba Sapeca todo mundo aí Isso aí, rapaziada, isso aí Isso aí que eu queria ver Isso aí que eu queria ver Vambora Ihhhh, moleque Aí, garoto, aí Será que dá pra gente fazer um homem de ferro, cara? Será? Aí é top Se fizer um homem de ferro é top, hein Vambora, galera, vambora Ihhhh Nossa, o cara, vocês viram como é que eu suguei ele, cara? Caraca, que top, malandro Veio ali a sugada violenta ali no No Lagunesse ali, bolada, malandro Bolada mesmo, show Vambora, tuba, mete o pé pra cá Mete o pé pra cá Que o couro vai comer, rapaziada O couro vai comer Pega o Lagunesse aí, ó Show, show de bola Ihhhh Hi, hi Explode aí, galera, explode aí, ó Boa, garoto Boa, moleque Aí, ó Tá na febre de ouro, né, galera? Tá na febre de ouro, então Toma, poder do mal Toma, rapaz Toma Vambora, galera, vambora Ihhhh Caraca Ah, seu puto Morre aqui pro tuba Morre, pega ele Pega aí o c... Opa, show Show de bola Vambora, rapaziada Vambora Será que o Hulk pega a lua? Vambora Será que o Hulk pega a lua? Vamo ver, galera Vamo ver se o Hulk pega a lua Vamo ver Vamo ver se o Hulk pega a lua Isso aí, ó, galera Isso aí, ó Vambora Cadê? É aqui, ó Passei direto Ih, não É do lado de lá, hein, galera É do lado de lá Vou nem usar o poder Caraca, passei chinindo, hein Passei chinindo Vambora Aqui, ó, galera Aqui, ó Vamo pegar a lua Vambora Ihhhh Não tem a lua aqui, hein, galera Não tem a lua aqui Pensei que ia tá a lua aqui Mas tá maneiro Uhhhh Destrói todo mundo, moleque Que até o Godzilla foi pro ralo Até o Godzilla foi de ralo Beleza Show Vambora, tuba Vambora Ihhhh Moleque Que lindo Show, garoto Show Pega ela Pega ela, tuba É isso aí, rapaziada É isso aí, ó Pega esse barquinho aqui, ó Show Opa Travou bonito aqui, hein, galera Travou bonito aqui Vambora Pega ele, ó Me pesca aí, seu puto Me pesca aí Me pesca aí Beleza Show Show de bola Vambora Vambora, tuba Vambora Será que a gente consegue passar pra lá? Caraca Olha isso Ah, caiu, moleque Fique em pé aí Ah, ele não vai virar pra cá, né, galera Ele cai Se virar pra cá, ele cai Ha, ha, ha É, rapaziada É isso aí, galera É isso aí, ó Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Arrebenta aí no like aí Que o couro vai comer, hein O couro vai comer Vambora, tuba Vambora ali pra terra Boa, garoto Boa É isso aí, galera É isso aí, ó É isso aí, ó Cadê? O que é na minha cabeça ali? Ah lá, bugou, galera Bugou Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, rapaziada Tomo junto Abração Fui E aí E aí